Hoje é dia do nosso provador por aqui de todo domingo e eu resolvi trazer pra vocês uma dica super especial como incluir brilho nos seus looks, no seu dia a dia e ainda assim trazer estilo, modernidade e elegância no seu visual Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Michelle Castro e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres Hoje eu resolvi trazer pra vocês no nosso provador algumas dicas de como incluir aquela peça com brilho e que normalmente você deixa ela parada e tenha a sensação ou a certeza, não é nem a sensação, é a certeza que você só consegue utilizar essa peça com brilho em alguma festa, num ambiente mais à noite, algo mais reservado ou uma festa mesmo E é claro que eu vou trazer aqui pra vocês sempre versatilidade, como que você pode usar essa peça no seu dia a dia incluir mais estilo, modernidade e por que não, elegância É isso que eu vou trazer na prática, algumas dicas pra você valorizar essa peça Mas antes, curte muito esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres e não se esqueça, faça parte do clube de canais Faça sua assinatura, se torne membro, porque lá você tem muitos benefícios, tem o Pinterest da Michelle Além de iniciar um curso que eu vou fazer somente pra quem é VIP, pra quem é assinante aqui no canal Um curso rápido e prático pra você descobrir o seu estilo e trazer muito mais valor na sua imagem E olha só o nosso primeiro look, você usando uma peça com brilho Aqui eu trouxe essa saia, que ela é totalmente de paetê Tem esse brilho que ele acaba sendo um pouco discreto, olhando assim na luz do dia Ele é preto com branco, tem esses detalhes, mas ele é totalmente de um tejoula Esse paetê em preto e branco E o que eu fiz? Aquela composição do chique despojado Colocar uma peça básica, e essa é a dica Tudo que você usar com brilho no dia a dia e quiser sair no seu dia a dia com essa peça Coloca outra peça muito básica, fazendo esse contraste Por isso que eu coloquei essa t-shirt, que ela é mais estruturada E tem essa modelagem mais curta, que eu coloquei apenas a parte da frente pra dentro da saia E por ser preto e branco, meu look, eu coloquei ainda uma sandália vermelha como ponto de cor Deixando mais estiloso Mix de colar, prendi o cabelo, tudo isso valoriza E transmite essa imagem de uma mulher moderna e bem autêntica O segundo look, olha como fica incrível e transmite um visual super estiloso e ao mesmo tempo leve Coloquei essa mesma saia, mas dessa vez com uma regata Já que ela tem a cintura bem alta, essa saia Coloquei essa regata, que tem o decote mais quadrado E inclui um tênis Tem algo mais maravilhoso pra fazer esse contraste Do chique despojado, você usar uma saia como essa com tênis e uma regata Fica perfeita, só aí o look ficaria incrível Mas se você quiser trazer ainda mais estilo nesse visual Acrescenta uma jaqueta, que nesse caso eu trouxe essa preta Uma jaqueta de sarja É claro que eu posso usar uma jaqueta jeans, por exemplo, que ficaria incrível Mas eu quis colocar essa preta, já que a saia tem esse detalhe preto A bolsa preta também Olha como ficou moderno, estiloso Aquela mulher que quer, inclusive, tem essa possibilidade de trabalhar Um ambiente que não exige tanta formalidade Inclui uma saia como essa Um look como esse fica incrível A próxima combinação é também com uma saia de paetê Ela tá nessa cor chumbo E ela é bem mais brilhosa que a anterior E nada melhor que você incluir uma camisa Uma camisa tradicional Uma clássica que eu coloquei nessa cor off-white Ela pra dentro, usei o truque do anel, na verdade Só coloquei as pontas pro lado de dentro Deixei ela levemente aberta, com colar Aqui eu coloquei um tamanco na cor off-white e a bolsa também Tudo que você inclui com uma camisa Mas nessa leveza, que é usar com a gola mais aberta Com os punhos um pouco mais despojados Tudo isso vai trazer essa leveza Já que a saia tem um paetê Então eu posso usar tranquilamente no dia a dia Que vai transmitir essa imagem super estilosa e bem moderna E com a mesma saia, é claro que eu posso usar a jaqueta jeans Que foi o que eu fiz agora nesse mesmo look Colocando essa saia Só que eu tô usando a jaqueta jeans fechada Essa é uma super dica Que a gente também acaba usando normalmente a jaqueta Como uma terceira peça Usando ela aberta, com uma regata e fica lindo Mas aqui eu quis deixar ainda mais estiloso esse look E por isso eu tô usando a jaqueta Já que ela é curtinha, fechada Só usando como se fosse uma camisa Com a gola um pouco mais aberta E olha o detalhe Coloquei o mocassim na cor off-white Pra deixar esse toque de mulher estilosa, moderna Mas sofisticada Porque o mocassim tem essa proposta Então ficou lindo, incrível Valorizou demais esse visual Uma outra peça com brilho que eu tenho É essa blusa Que inclusive eu tô usando aqui Que ela tem um ombro só Tô mostrando de pertinho aí pra vocês Que ela tem um brilho Ela parece muito discreta Ainda mais de dia Porque ela tem essa cor mais neutra Mas ela é totalmente brilhosa Como eu mostrei ali pertinho E nada melhor que você usar com jeans Fazer essa combinação E foi isso que eu fiz Coloquei essa calça jeans Ela tem aquela modelagem mano Cintura mais alta Dobrei um pouco a barra dela Coloquei esse cinto marrom Com uma sandália transparente Que poderia ser nude E a bolsa marrom Fazendo essa composição com o cinto E olha como ficou lindo Valorizou Ficou super estiloso Também moderno E com aquele toque Que o jeans proporciona Essa leveza E é claro que essa blusa Permite eu fazer uma combinação Ainda mais moderna Usando a calça de alcanhetaria Só que a calça que eu estou usando Ela é um tecido mais leve e fluido Mas ela tem todo o corte A modelagem de uma calça de alcanhetaria Cintura alta Com esses frisos Tem bolso na lateral E ela tá nessa cor linda Que é uma cor terracota E eu adoro fazer a combinação Dessa cor com vermelho Por isso que eu coloquei A sandália vermelha Pra fazer essa combinação Ainda mais moderna Então ficou um ponto de cor Com a sandália A calça terracota Que pode ser uma calça marrom Ou até mesmo Uma calça branca Ou uma calça preta Tanto faz aqui Usando com essa blusa E com a bolsa de mão Na cor off-white Olha como ficou lindo Moderno E eu posso tranquilamente Inclusive usar No ambiente de trabalho As peças com brilho É uma forma de você Incluir muito mais estilo E personalidade no seu visual É aquele look Que você não sabe Como usar De que forma aproveitar Valoriza demais E traz essa versatilidade Quando você combina Com peças básicas Ou seja Aquela calça jeans Uma t-shirt Algo mais despojado Pra fazer essa combinação Com o brilho Então busca aí No seu guarda-roupa Alguma peça que você tenha Com brilho E coloque em prática Com essas dicas E eu já quero saber Qual look Qual a dica Você mais gostou Que eu trouxe aqui Pra vocês E se você tem Alguma saia Uma blusa Uma calça De paetê Maravilhosa Que pode colocar Em prática Aproveita Faça essa combinação Com peças básicas E usa no seu dia a dia Sem medo Que você vai arrasar Na produção Comenta aqui Se você gostou Muito desse vídeo Qual a dica Do que você quer ver Aqui no canal E é claro Curte muito Se inscreve E encaminha Pra outras mulheres Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Fiquem com Deus E até mais E até mais E até mais